O LAR Major Ratio Alquins é a 4ª instituição de solidariedade social do Conselho de Cachal Branco onde foi detectado um surto de Covid-19. Os primeiros 53 casos de infecção, a maioria dos quais idosos, foram confirmados a 27 de novembro e dois dias depois os restantes testes revelaram que são quase uma centena. Infelizmente os resultados não são muito animadores, mas também já eram expectáveis, portanto ontem tínhamos 41 utentes infectados, hoje temos mais 40, o que dá 81 utentes infectados no LAR Major Ratio e temos mais 3 funcionários, portanto há a crescer aos 12 que tínhamos de sexta-feira, dá 15 funcionários. Eles são todos assintomáticos, o que também é algum conforto para eles, porque a ansiedade nesta situação não é fácil, mas também quero-vos dizer que a instituição está a fazer tudo o que é possível para que eles tenham o melhor possível e que rapidamente ultrapassem esta situação de Covid na instituição. A quase totalidade dos infectados está a ser desistida dentro do LAR, foi adaptado às circunstâncias. Não há necessidade de os retirar, a instituição tem uma dimensão ainda grande e é possível, portanto, confiná-los em espaços e retirar os positivos dos negativos, ou por outra, se calhar fazer ao contrário, retirar os negativos para uma aula e isso está a ser feito com o pessoal da própria instituição. Dos 4 surtos detectados desde outubro estão 2 ativos, este 9 alquinhos e outro detectado recentemente em Salqueiro do Campo, onde a tendência é para que comecem a surgir os primeiros casos recuperados. A experiência diz-nos que estas coisas acontecem muitos dados logo, muitos positivos de início, eventualmente há um acréscimo, depois há um período de acréscimo e depois há um tornar novamente à normalidade. Eventualmente para o final da semana que vem já vamos ter recuperados, portanto os números do Salgueiro, não podemos estar aqui agora já a dizê-los porque na realidade eles podem, podemos estar a adulterá-los, porque no final da semana eles vão ser diferentes e todos os dias vai haver diferenças desses dados do Salgueiro do Campo, mas também não vamos andar sempre a testar as pessoas, não é? Isto, a saúde pública tem normas, tem regras e ela cumpre essas normas e essas regras de acordo com a situação de cada uma que lhes é apresentada. O Conselho de Cachal Branco tem cerca de 300 casos ativos de infecção e com o aproximar da época festiva, o Presidente da Câmara Municipal de Cachal Branco pede mais prudência. Há de haver um tempo para socializar, para conviver com os familiares, com os amigos, neste momento não o podemos fazer. Portanto, temos que alterar os nossos hábitos, temos que alterar as nossas rotinas, é a mensagem que eu deixo e digo mais, porque sendo assim nós havemos de ultrapassar esta fase menos boa que estamos a viver no Conselho e na região. O Conselho de Cachal Branco está em risco elevado de infecção por Covid-19, com recolher obrigatório diário entre as 11 da noite e a 5 da madrugada, encerramento dos estabelecimentos comerciais às 10 da noite e dos restaurantes e equipamentos culturais às 10 e meia da noite, entre outras medidas. Obrigado.